Tudo que é bom tá aqui Sanfoneira que se banha de suor e nada ganha, toca pra satisfação Porro, azeite se assanha, se pendura feita aranha no cangote de paixão E aí tome saideira, depois da madrugadeira não tem hora pra parar E tome chato e tome polca, e é forró e é chachá E o sanfoneiro pede viz quando a mulherada diz, eita que porra danada E tome chato e tome polca, e é forró e é chachá E o sanfoneiro pede viz quando a mulherada diz, eita que porra danada Porra danada, porra danada E o sanfoneiro pede viz quando a mulherada diz, eita que porra danada Porra danada, porra danada E o sanfoneiro pede viz quando a mulherada diz, eita que porra danada Tchau, tchau E aí tome saideira depois da madrugadeira não tem hora pra parar E tome choque, tome polca, e é forró e é chachado E o zanfoneiro pede bis quando a mulherada diz Eita que forra danado E tome choque, tome polca, e é forró e é chachado E o zanfoneiro pede bis quando a mulherada diz Eita que forra danado Forra danado, forra danado O zanfoneiro pede bis quando a mulherada diz Eita que forra danado Forra danado, forra danado O zanfoneiro pede bis quando a mulherada diz Eita que forra danado Eita que forra danado